Nós vamos chamar a repórter Sabrina Barbosa, que tem mais informações. Sabrina, conta pra gente deste bazar maravilhoso. Eu, esse ambiente aí, eu me sinto tão bem quando visito esse local, né? Faz um assim, faz um bem enorme pra o nosso ego, né? Visitar a Aspan, né? Bom dia, Sabrina! Cidade em Ação Oi, Washington, bom dia. Bom dia a todos vocês que estão acompanhando a nossa programação. Eu estou aqui na Aspan, que fica no bairro do Cristo, onde está acontecendo mais um bazar solidário. O que significa isso? Um bazar que tem a questão da troca de roupas, né? As roupas que são usadas, são doadas, mas são roupas muito bem conservadas. E que você que está aí querendo presentear o papai, não está com muitas condições, vem até aqui o bazar da Aspan, que você vai encontrar, olha, peças masculinas avançadas. Olha, Washington, eu já estava aqui separando, viu? Muita roupa bacana pra presentear o papai, olha, que gosta de se vestir de forma social. Tem muitas opções aqui, a equipe da Aspan já estava separando aqui algumas roupas bem importantes aí pra presentear o papai, pra quem não tem condições. Porque, olha, deixa eu te falar, tem peças a partir de três reais aqui no bazar da Aspan. Pra falar melhor sobre isso, eu estou aqui com o Padre Onildo, que vai falar um pouquinho sobre essa questão do bazar e, principalmente, como homenagear aos pais e está contribuindo aqui com a Aspan, que é uma instituição que se mantém através do voluntariado. Ou seja, você aí de casa é quem mantém essa instituição e os idosos que aqui são assistidos, né? Isso, Padre. Bom dia, me fala um pouquinho sobre o bazar de hoje. Bom dia a você que está conosco, bom dia, Washington, bom dia a você, telespectadores, bom dia a você, Sabrina. É como Sabrina já foi estar falando, né? Esse bazar solidário, na verdade, é uma ação mensal. Acontece sempre o primeiro e o segundo sábado do mês. Mas esse mês, em especial, tem esse tom, né? Essa temática do Dia dos Pais. Então, você que ainda não pôde ou não estava com condições de adquirir um presente pro seu pai, mas pode vir aqui no bazar, que tem coisa boa e acessível pra você, que estava com essa coisa calculando, será que vai dar pra eu dar um presente pro meu pai se você passar aqui até as duas horas da tarde, nós estamos com o nosso bazar solidário. Então, você pode vir passar com a gente aqui e prestigiar o nosso bazar. Exatamente, olha, já tem gente vindo comprar, viu? Já vi aqui, desde quando eu cheguei, do horário que eu cheguei, Washington, o pessoal está vindo comprar, escolher peças, porque tem lençóis também, tem desde roupa masculina, roupa feminina, mas o foco mesmo vão ser as roupas para os papais, pra presentear. Mas se você quiser dar uma renovada no guarda-roupa, aqui é o local certo, porque sempre mensalmente eles separam as peças, as melhores peças que tem, pra poder garantir o pessoal de casa comprar de forma acessível. E deixa eu falar, ontem também teve um evento aqui da Aspan, junto com os idosos da parte masculina, os papais tiveram festas aqui ontem também, né? Teve a celebração do Dia dos Pais, né, ex-padre? Isso mesmo, ontem foi um dia muito divertido, tivemos a apresentação dos palhaços, tivemos música ao vivo com o nosso irmão, que sempre está aqui, sempre acompanhando o seu Edson, e eles ganham demais, dançam, cantam, e ontem eles riram muito aqui na celebração do Dia dos Pais. É claro que os pais, né, os nossos idosos que são pais, foram o maior foco, mas todos participam, as meninas, vamos chamar as meninas, né? As nossas meninas, os nossos meninos aqui da Aspan, todos se divertem muito, e foi um dia muito divertido, eu quero agradecer a todos que ajudaram na tarde de ontem, a tornar uma tarde mais alegre, diferente, celebrando o Dia dos Pais. Exatamente, padre, agora só pra gente finalizar, mostrar um pouquinho de como é que vive a instituição, o pessoal aí de casa que quiser colaborar, como é que faz, como é que vocês estão aí fazendo essa participação do público de casa, pra manter a instituição, que a gente sabe que é tudo em termos voluntários, como é que a gente pode ajudar a Aspan, e quantos idosos estão sendo assistidos hoje aqui pela instituição? Atualmente nós temos 37 idosos assistidos pela instituição, a capacidade é de 45, mas 37, 36 que estamos assistindo nesse momento. Agora hoje as redes sociais são a melhor forma de você poder saber os trabalhos da Aspan. Então você pode ir lá no nosso Instagram, Lardes e Lardes e Idosos, Aspan Lardes e Idosos, você vai acompanhar todos os nossos trabalhos e lá também informam através do Pix, que é hoje a coisa mais prática que nós temos, você pode vir aqui, ouvir a instituição, trazer um pouco do teu carinho, também nos ajuda muito e ajuda muito nossos idosos. Então você vem aqui no Cristo, trazer alguma doação, seja de alimento, seja de material de limpeza, atualmente Sabrina e também Washington, o material de limpeza tem sido uma batalha muito grande, porque às vezes a pessoa pensa que em uma instituição como essa, só alimento é necessário, mas a limpeza, principalmente para a saúde do idoso, é muito importante. Então se você também puder fazer alguma campanha entre amigos e familiares, ou até no teu trabalho também, em material de limpeza, através de água sanitária, saco de lixo, sabão em pó e tantos outros materiais de limpeza que você sabe, desinfetante, é uma necessidade de hoje atual. É claro que nós temos necessidade de alimentos e tantas outras, também de higiene pessoal, mas venha conhecer as pães de perto, venha conhecer os nossos idosos de perto e você vai ver que a necessidade maior deles é de um carinho, de um afeto, de uma conversa. Ai, olha só que bacana, né? E você aí de casa fica o convite, viu? Vamos comprar o presente pro papai, olha só, vamos comprar o presente pro papai, vamos presentear aqui com roupa chique, bonita, num preço acessível, porque tem peças a partir de três reais, viu? Faz o combo completo, vem ajudar os idosos aqui da Aspan, como é, Padre? Vem, Walsh, comprar aqui, Feliz Dia dos Pais pra você também, mas vem comprar aqui seu presente. Exatamente, olha aí, tá uma boa indicação pra se vestir bem, ajudar, colaborar, esse ato de solidariedade, você tá comprando, ganhando aí, levando pra casa uma peça pra o seu papai, mas tá aproveitando esse momento do Dia dos Pais também e ajudando os idosos que são papais, que são assistidos aqui pela Aspan. Então vale super a pena a partir, é, desde oito horas da manhã que tá aberto, mas vai até as duas horas da tarde, ainda dá tempo de você comprar e participar desse bazar solitário, solidário aqui da Aspan. Eu volto com você, Walsh, direto aos estúdios. Ok, ok, obrigado, viu Sabrina, obrigado pela participação. Sabrina tá de novo visual, né, França? Tá de novo visual, né? Parabéns aí, a repórter Sabina Barbosa. Foca nela aí, mostra a imagem aí da Sabrina. Olha aí, isso você pode comprar, isso aí, você pode comprar com a Aspan. Olha, são camisas em perfeito estado de uso, né? São pessoas que doam, né, tem muitas roupas, às vezes usa duas, três vezes uma camisa, aí não gosta de usar mais, aí vai lá e devolve, e é pra uma instituição, isso é fundamental. Olha que imagem belíssima, então, são produtos de qualidade, esses produtos que estão aí não são produtos de refugio, que não prestam, não. Pelo contrário, são produtos de qualidade. Então tá aí, de novo visual, viu? Do cabelo, né, escurecer mais um pouquinho, a gente trabalha na televisão, a gente tá sempre renovando, né? Tá sempre se renovando, então eu sabia que você ia perceber, porque toda mudança em mim você realmente percebe. E isso é bom, viu, amiga? É sinal de que um tá prestando aí atenção no outro, tá se ajudando a melhorar a nossa imagem. Afinal de contas, a autoestima é muito importante também. Pra gente que trabalha na televisão, fica sempre esse reflexo aí de ter que se melhorar pra poder dar a melhor imagem ao pessoal aí de casa. Gostou? Sabrina, um abraço, querida, viu? Sabrina, um abraço pra ela, um abraço pro esposo dela. Sabrina, uma figura maravilhosa, uma companheira fantástica, né? Um abraço pra você, Sabrina, pro seu filhinho também. E Sabrina é uma pessoa maravilhosa, o esposo dela também é uma pessoa fantástica. Então, Sabrina, que desilumina você, né? Nós temos um carinho muito grande. Somos uma família aqui no Sistema Araplano de Comunicação. E sobre a Aspan, né, sobre a Aspan, é, tem o Instagram. Deixa eu mostrar aqui, França, muito bem lembrado. Tá aqui o Bazar Beneficente Pro da Aspan. Tá aqui, ó, fica na rua Antônio Corrêa Matos, número 55. Tá aqui, ó, os números do telefone aqui embaixo. Tem também um pix, você pode, é, ajudar. Olha, feliz de alguém que chega nessa idade e que tem um carinho como esse. Diferente do que aconteceu aqui, há pouco mais de dois meses, que o Padre Agídeo chorou no ar, aqui no Sistema Araplano de Comunicação. Porque os filhos abandonam os pais, lá no Hospital Padre Zé, e deixam ali a, a, o Deus dará. Imagina o que é você criar um filho com tanto carinho, com tanto amor. Você se esforça para que ele possa ter uma vida diferente, estudando, se formando, tendo uma vida familiar, e de repente você se sente abandonado. Se o filho pega o pai, joga dentro de um determinado abrigo, não dizendo que no abrigo não seja melhor, às vezes até melhor do que a própria casa. Que além de se divertir, lá tem toda uma infraestrutura, mas pelo menos abandonar, como aconteceu aqui recentemente, não façam isso, não. Eu conheço várias famílias que todos os domingos, religiosamente, estão ao lado dos pais. Quem tem pai e quem tem mãe, dê honra e glória a Deus por isso. Porque quando você perde um pai, ou que perde uma mãe, você vai sentir o quanto é difícil o vazio. Eu não tenho mais pai, tenho mãe, mas você não sabe o quanto eu sinto a falta do meu pai. Como eu tinha costumeiramente, todas as manhãs eu ligar para ele, amanhece o dia, eu fico sem, sem nota. Aí vou buscar o quê? O alento nos filhos, nas minhas filhas, Ariadne, Lavínia, Débora. Aliás, as duas estão aqui, Ariadne e Lavínia hoje comigo, né? Então, é gratificante para qualquer pai, uma situação como essa. Valorize, enquanto é vida, porque depois que perdem, tchau. Olha, seu bairro está com problema de infraestrutura.